A Câmara de Santarém e a Empresa Municipal Viver Santarém vão promover a prática desportiva de forma inovadora entre os dias 19 e 28 de fevereiro com a Santarém Virtual Race. Segundo a organização, este evento tem o objetivo de promover a atividade desportiva e a celebração dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia, incentivando os participantes da mesma a conhecerem a capital do Ribatejo, promovendo hábitos de vida saudável e a saborearem o que de melhor existe em Santarém. João Teixeira Leite, presidente de Viver Santarém, explicou ao Correio de Ribatejo em detalhe como vai decorrer a iniciativa. A Santarém Virtual Race 2021 surge com o objetivo de darmos continuidade a uma intenção da Viver Santarém, de uma iniciativa que estava integrada e está integrada, na celebração dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia, mas dada a situação que estamos a viver de pandemia, não quisemos deixar de a fazer, mas promovê-la de uma forma inovadora, promovendo segurança para que todos possam participar. Durante um período de tempo, portanto de 19 de Fevereiro a 28 de Fevereiro, as pessoas podem percorrer um percurso que é disponibilizado pela organização, pela Viver Santarém, podem-no fazer um bocado todos os dias ou num só dia, portanto há dois percursos possíveis, um de 10 quilómetros e esse percurso já está disponibilizado no site da Viver Santarém e outro percurso livre de 5 quilómetros com esta intenção de promovermos também uma iniciativa inclusiva para que todos possam participar. Feito o percurso, quem fez a corrida envia para a organização esse percurso e depois os três primeiros prémios, os três primeiros melhores tempos vão ter um prémio atribuído. Mas há aqui outra componente, que essa é também muito importante, que é do incentivo que nós queremos dar à economia local. Portanto há a possibilidade das pessoas virem correr, virem correr ou ter uma experiência gastronómica, ou vir correr, ter a experiência gastronómica e pernoitar também Santarém. Portanto, no fundo há três pacotes possíveis dentro da Santarém Virtual Race 2021. Podem só vir correr, mas quem quiser pode também ter as outras duas experiências. Essa logística, no ato da inscrição a pessoa faz essa sinalização, que quer vir também ter uma experiência gastronómica, ou quer vir também pernoitar em Santarém, é lhes atribuído um voucher e é com esse voucher que se dirige a um dos parceiros que escolham e daí depois desenvolvem todo o restante procedimento. Com este incentivo também darmos um incremento à economia local, um incentivo aos nossos restaurantes, também à nossa capacidade e às nossas empresas do ponto de vista da hotelaria, dos hotéis, do alojamento local, para darmos um contribuinte, um incentivo a uma dinâmica que nós queremos ver sempre permanente no Conselho de Santarém e de um convite à população em geral, a Portugal inteiro, para que venham durante estes dias, de uma forma segura, completamente segura, vir a Santarém, conhecer este magnífico centro histórico, usufruírem deste espaço público e praticarem desporto, que é esse também o foco da iniciativa.